Do Tirado pelo Natural, inquérito ao retrato português, é o título desta exposição. Porquê do Tirado pelo Natural? Porque do Tirado pelo Natural é o título de um tratado de pintura de retrato, feito por Francisco de Holanda. Na verdade, é o primeiro tratado exclusivamente dedicado à retratística, feito por um europeu, por um ocidental. E isto, naturalmente, inspirou-nos essa exposição. Até por uma dívida que temos para o Francisco de Holanda, e que completa 500 anos do seu nascimento, exatamente este ano, e tínhamos de fazer esse tributo. Esta exposição nasce do desejo do Museu de Arte Antiga de fazer uma exposição à volta do retrato português, e, ao prepará-la, retomámos um tratado, um diálogo sobre o retrato português de Francisco de Holanda, chamado Do Tirado pelo Natural. E pensámos que era bom trazer essa estranheza desse título anacrónico para a exposição. Eu e o Paulo somos curadores da arte contemporânea, e o Anísio é o curador da arte antiga. E nós tivemos que nos juntar, três visões bastante diferentes, de uma exposição e do retrato, e de pensar como é que nós juntávamos estas nossas visões, como é que trazíamos a contemporaneidade para dentro do Museu da Arte Antiga, sendo que foi sempre muito claro que isto não era uma exposição de arte contemporânea. Se calhar o que era contemporâneo era a forma como íamos mostrar as obras, e como íamos, como a exposição ia ter corpo, isso sim seria um olhar contemporâneo, sendo que a base seria obras de arte antiga, pontuadas e em diálogo com a contemporaneidade. Por isso, começámos, apesar de começámos com um grupo muito contemporâneo, em que temos a primeira sala, é basicamente artistas do século XX, depois começámos a misturar e a pôr em diálogo épocas diferentes. Isso para nós era muito importante, que não fosse uma exposição temporal, não queríamos fazer a história do retrato, era impossível no termo da história do retrato, não era isso que nos interessava, mas queríamos estes temas, queríamos pôr-los em diálogo, épocas diferentes, como é que tinham abordado estes temas diferentes, como é que se aborda a presença e a ausência desde a antiguidade até à contemporaneidade, e como a sombra está presente desde o início do desenho até à contemporaneidade. Portanto, queríamos mostrar esses olhares muito diferentes, termos muito diferentes, tudo na mesma sala, tudo no mesmo discurso. Não quisemos ficar apenas pelo título, e por isso, ao organizar a exposição, trouxemos frases desse texto, do Tiráculo Natural, para o interior da própria exposição, criando diálogos com as obras. Por exemplo, esta parede atrás de mim, fomos ao tratado buscar frases sobre a importância dos olhos, da orelha, do desenho da sobrancelha, do nariz, do vestir, da mão, e a mão, que numa referência muito bonita, a Francisca de Holanda diz que é um outro rosto. Ao longo da exposição, podem ver que há sempre esta preocupação de mostrar épocas. Nunca há uma cromologia, nunca há uma linha temporal, há uma linha temática, há questões que queremos levantar e que as épocas diferentes respondem de maneiras diferentes. A montagem foi pensada desta forma meia saltitona, mas ao mesmo tempo um diálogo. Nós queríamos que as obras dialogassem. Aliás, nós achamos que, quando o museu apaga as luzes, eles se põem todos a dialogar uns com os outros e saem e falam uns com os outros, porque há muito tempo nunca falaram e que agora tem a oportunidade de estar todos juntos numa grande família. Organizámos três grandes núcleos. O primeiro núcleo, este onde estamos, sobre o retrato e os afetos, ou seja, o retrato como um dispositivo sentimental, o desejo de ter o retrato daquela pessoa como uma forma de presença na sua ausência. Esse desejo que se vê também nas famílias, na relação com aqueles que amamos ou com aqueles que admiramos. Depois, um segundo núcleo, sobre a identidade, sobre essa procura de si, essa consciência de si, esse conhecimento ou autoconhecimento. Nele temos muitos autortratos. E um terceiro núcleo, sobre a relação entre o retrato e o poder. Quer dizer, questionámos o retrato e colocámos essas questões sobre a forma da exposição. Todos estes núcleos são marcados pelos paradoxos. Ou seja, em vez de fechar como uma tese, levantamos precisamente as dúvidas e as contradições. Por exemplo, no primeiro núcleo, sobre os afetos, sobre o afetivo, a relação do retrato e os sentimentos, esse paradoxo está entre a presença e a ausência. Porque se o retrato é o desejo de ter presente alguém, e retomamos a história da filha de Botados, na Grécia Antiga, em que antes do namorado partir, em viagem, possivelmente para a guerra, traça o contorno da sombra dele na parede para ficar com a sua presença, na verdade, é que sempre que ela olha para aquela sombra, não é apenas a presença, é também a ausência que ela sente. Portanto, essa contradição entre presença e ausência fica no primeiro núcleo. A contradição entre verdade e ficção fica no segundo núcleo da identidade. Porque se procuramos na noção de identidade uma questão de verdade, ou qualquer coisa relacionada com a verdade, percebemos que ela é sempre uma construção, e nesse sentido também uma ficção. Como é que nós nos queremos mostrar? Como é que nós queremos que, para o futuro, fique a nossa imagem? O último núcleo sobre o poder joga na contradição, no paradoxo, da força e da vulnerabilidade. Se por um lado, nós percebemos que o poder quer fazer imagem, porque a imagem é também forma de estar em todo lado, de ser omnipresente, de se mostrar com força. A contradição interna às próprias imagens é que elas podem cair, ser deitadas abaixo, ser destruídas, e não se interroga aí apenas a questão do poder político, religioso, ou qualquer que ele seja, mas o próprio poder das imagens, qual é que é o poder das imagens. Depois convidámos também a Luísa Cunha para fazer um retrato sonoro. Achávamos que tínhamos vídeo, tínhamos cultura, tínhamos pintura, mas faltava o som. Então, incluímos, pedimos à Luísa para pensar uma peça de som que fosse um retrato. A Luísa faz um retrato brilhante, de negação. Ela diz, não, não é ele, de várias maneiras. E nós dizemos sempre, este é o retrato deste, este, eu acabei de dizer, este é o retrato dos moradores do barro de 6 de mar, mas muitas vezes também falamos do retrato com apela negativa. Eu não sou esta que estou nesta fotografia, que temos imensas vezes, não reconheçam, não, aquele não é alguém. E esta, ela começa o tema da verdade e da ficção, de que muitas vezes nós somos aquela pessoa, mas também não somos. Estamos sempre a atuar quando estamos em frente a um retrato. Portanto, sou eu, mas também não sou eu. Nós não queríamos fazer uma exposição só de juntar bons retratos portugueses ou de fazer assim uma espécie de recolha dos melhores retratos portugueses, nem sequer fazer o que algumas vezes parece ser um perigo, tentar um retrato português a partir dos seus retratos, uma espécie de procurar uma identidade portuguesa a partir dos retratos. Tentámos fugir disso e por isso pensámos antes um ensaio que seria uma forma de fugir a esses perigos. E esse ensaio procura compreender o que é um retrato, para que é que fazemos retratos, com que objetivo, qual é que é o seu poder. O que é o seu poder? Na verdade, quando se retrata alguém, nós nunca o retratamos na sua cultura. Quer dizer que nunca ninguém se reconhece no retrato. Há sempre qualquer coisa que falta no retrato. E, por outro lado, é como é que as pessoas querem ser vistos no retrato. O retrato não é uma reprodução direta do natural, como dizia o Francisco de Holanda. E depois, para que serve o retrato? A questão do poder, a ligação do poder e o uso do retrato como uma forma de demonstração do poder. mas também a sua fragilidade. Porque é no momento em que o poder, em algum momento, esse poder decai, os retratos são os primeiros objetos a desaparecer. Há um apagamento da memória através do esquecimento desse retrato. Portanto, nós chegamos à conclusão, no final, que o retrato nunca está acabado. O retrato nunca é a última, a verdadeira reprodução da imagem de alguém. Como dizia, diz o próprio Francisco de Holanda, a verdadeira essência e imagem de alguém, só o divino, só a ideia divina é que o faz na sua totalidade. Na verdade, o retrato nunca está completo. E aí o